O Agrofag acompanhou de perto o momento em que o governo federal fez o anúncio do Plano Safra. Nosso parceiro, jornalista Guarim Liberato, lá de Brasília, tem mais informações. Olá, Antonella, olá, Celso, olá a todos que acompanham o programa Agrofag. Eu estou aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto, em Brasília, onde acabou de ocorrer o lançamento do Plano Safra da Agricultura 2024-2025 pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A cerimônia de lançamento começou com um atraso, perto do meio-dia. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, foi o primeiro a detalhar os pontos do plano e anunciar os recursos destinados ao Plano Safra da Agricultura Familiar, com R$ 76 bilhões, valor 6% maior do que no ano passado. No período da tarde, foi a vez do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciar os números do Plano Safra empresarial. O ministro começou sua fala destacando o desempenho do agronegócio na economia do país. Apesar de crises climáticas, quebras de safras, apesar de preços achatados dos produtos da agropecuária, este setor cresceu 15% em 2023. O maior crescimento dentre todas as atividades econômicas desse país. E certamente é fruto de homens e mulheres obstinados que sabem lidar com a terra, sabem o seu compromisso com produzir alimentos. Fávaro detalhou todos os pontos do plano, que este ano destina R$ 400 bilhões para apoiar os médios e grandes produtores rurais do país. Um aumento de 10% em relação ao ano passado. Por fim, o presidente Lula criticou aqueles que não valorizam o agronegócio brasileiro. O chamado desenvolvimentistas das capitais, da indústria, que muitas vezes trata de forma pejorativa o crescimento das exportações de commodities, como se commodities fossem uma coisa tão insignificante, que você está importando coisa, é importante exportar produto industrializado, com mais tecnologia, mão de obra mais qualificada, mais salário. Tudo maravilhoso. Mas o fato de eu querer exportar produto manufaturado de uma indústria mais sofisticada não me obriga a negar a quantidade de tecnologia e genética que tem na agricultura brasileira hoje, que disputa com qualquer país do mundo. A expectativa é de que os recursos do Plano Safra comecem a ser liberados já a partir deste mês de julho. Guarim Liberato, de Brasília, para o Agrofag.